Bem-vindos, nerds, fetudos, fãs de jogos, a mais uma análise de gameplay. Nós assistimos aqui em live até o fim, o vídeo. Discutimos algumas coisas bem interessantes, eu acho legal quando a comunidade colabora também. E a gente vai dar uma olhada no Tony Boy, no Warzone 2. Pra começar, nós temos aqui uma fala do Tony Boy no começo do vídeo dele, que ele postou, que eu acho bem curiosa. Saca só. ...desse jogo vão ser bem diferentes, tá ligado? Não vão ser caras esquilados, vão ser caras inteligentes. Tipo assim, esse jogo é muito mais gourmet, tá ligado? Vai ser um jogo que os ídolos vão ser aqueles caras que jogam, tipo, que vivem o Battle Royale. Não vai ser o joga bonito, tá ligado? Tipo, vai ser um... vamos colocar aí, sei lá... Não vai ser um futebol Messi, Neymar, tá ligado? Vai ser um bagulho mais tático. Os ídolos desse jogo não serão os mesmos ídolos do passado. É um jogo mais gourmet e não é um futebol bonito. Enfim, eu fiquei discutindo isso com a galera da live aqui. A gente teve dificuldade em associar essa fala dele. Uma coisa é clara. É claro, você não tem todos os recursos de movimentação, enfim. Mas é como se o Tony estivesse falando, né? Ele claramente, sem dúvida nenhuma, foi um grande ídolo do Warzone 1. É como se ele estivesse falando, eu não serei tão ídolo nesse jogo quanto eu fui no outro. E se referindo a futebol bonito ou jogadas de skill, esquiladas, né? Pra mim, me soa mais como você amassando o lobby, jogando contra jogadores não tão experientes. Muito mais do que em torneios valendo 50 mil, 100 mil reais, onde os profissionais realmente dão raça, sangue no olho. E como eu sou um cara do esporte, do competitivo, eu espero que nada disso influencie na nossa trocação de bala, que seja um jogo divertido e que seja um jogo longevo. Então vamos, sem mais delongas aí, à mecânica do Tony Boy. E esse começo é muito interessante. Já pegou uma vasneve. Isso aqui dá pra gente colocar em câmera lenta, tá? Isso aqui dá pra gente colocar em câmera lenta pra você ver o placement. A colocação dos tiros do Tony é um cara que, antes de tudo, ele começa atirando no hipfire. Se você é surpreendido por um oponente, não tem nenhum demérito, não tem nenhuma desvantagem em imediatamente acionar o gatilho e depois você corrigir a sua mira, ele tava de frente com dois caras, ele viu que um saiu e que o outro tava logo ali. Percebe que ele começa a puxar o gatilho muito fora do alvo. Não tem problema. É aquela coisa, você tá no tiro livre. Se uma bala passar mais pra esquerda e rasgar esse cara, você ganha um tiro de vantagem. E quantas vezes você perde uma trocação porque você tem um tiro abaixo, né? Porque você tá um tiro atrás. E aí ele compensa, o cara dá uma dibradinha. E vejam como ele encaixa a mira e depois sobe a mira. Ele encaixou a mira no peito e ele sobe pra cabeça. Subiu pra cabeça, garante o abate. Isso aqui é muito legal de ver, né? Subiu pra cabeça, garante o abate. Novamente, isso aqui também acontece muito em termos de jogador profissional. que é ele ir usando a corrida tática, tá? Aos pouquinhos, dando um toquinho assim, ó. Você vê que ele sobe a arma desse jeito. Por quê? Ele tem uma facilidade de dobrar a esquina aqui, ó. Subiu, subiu. Tá vendo ele fazendo assim? Né? No caso de uma vasneve, uma submetralhadora, ela não tem um tempo pra atirar depois de correr tão grande. E tem um status no jogo, se você não sabe. Que é o velocidade para atirar após correr. Que quando você puxa a corrida tática, principalmente, né? O sprint e a corrida tática, você não pode imediatamente descer a sua arma e atirar. Principalmente as armas mais pesadas. Então, os profissionais ficam dando um toquinho pra, se eles precisarem, eles já estarem saindo da corrida tática de determinado momento. Entendeu? Ao invés de você ficar com o dedão segurado e você ter que reagir à aparição de um oponente ou posicionamento de um oponente, você já fica. Entrei, saí, entrei, saí, entrei, saí, entrei, saí, entendeu? Pra você ter ali alguns milissegundos de vantagem. Isso é muito, muito frequente. Perfeito esse placement aqui, ó. Olha como rasga o Tony Boy. Mira cravada no torso superior. Então, ele vai acertar torso superior, parte superior dos braços, pescoço e cabeça. São multiplicadores muito bons. A parte superior dos braços, nem tanto. Mas torso superior, pescoço e cabeça são os melhores multiplicadores do jogo. Então, nessas duas kills aí, a gente não tem nada pra falar. Excelente o Tony Boy. Muito bom mesmo. Eu vou deixar aqui em câmera lenta. Vou passar aqui um pouquinho pra frente. Porque isso aqui é muito interessante. E o Crowbit, aqui na live, me perguntou sobre isso. É uma técnica de uso da mira que o Nino sempre usou muito. Eu não noto com tanta frequência no Tony Boy assim, até porque recentemente ele não tem disputado muitos torneios. Então, a gente não tem assistido tanta gameplay competitiva do Tony. Mas veja, o cara quebrou ali na coronhada a janela e pulou sem olhar. Esse aqui é uma kill mais do que fácil pro Tony Boy. Você vai cair de cócoras na frente do Tony. Acontece que o cara se move e o cara liga a corrida tática e começa a correr. Então, o Tony, mais uma vez, começa a atirar do hipfire. Agora muito mais bem colocado. Ele puxa o ADS, tá? A mira. O cara volta. E veja que ele perde um pouquinho do tracking. Ele solta a mira dele e abre o hipfire, o tiro livre. E depois ele puxa o ADS também. De novo. Isso aqui é uma técnica que eu chamo, por minha conta, de in and out. Porque a pessoa fica entrando e saindo da mira puxada, né? Aqui, nesse caso, da mira de ferro. Então, o Tony faz isso. O Nino, às vezes, faz isso sem nenhuma explicação, sabe? A mira tá muito em cima do alvo. O alvo é claro pra ele. Ele tá metendo bala. E ele ainda tira a mira e coloca de novo. E tira a mira e coloca de novo. Mandei mensagem pro Nino, inclusive. Falei assim, Nino, tem algum motivo pra você fazer isso nessa situação? Porque na última play que eu analisei dele, eu falei justamente sobre isso. Já nessa jogada do Tony, é muito necessário que ele tenha uma visão clara do alvo. Então, essa soltada aqui na mira ajuda muito o nosso glorioso Tony Boy a manter a mira no alvo. E olha, mais uma vez. Encaixou a mira. Puxa pra cima. Nakabu. Nakabu! E aí você simplesmente assegura o abate. É interessante apontar também as preferências dos jogadores em relação a armas. Já que o jogo é novo e tem muita gente insegura em relação a armas. Ele pegou a Vasnev. Em determinados momentos dessa play, ele até prefere a Vasnev do que outras SMGs. E pega também a Lashman 556, que é excelente em termos de recuo. Ela não tem um TTK muito absurdo, não tem muito alcance, mas você vai controlar ela muito bem. Isso aqui é muito interessante. Eu não tinha, até o presente momento, feito esse tipo de movimentação neste Gulag. Você tem um high groundzinho do outro lado, que você acessa por três escadas, né? Uma do meio ali e uma de cada lado. E você tem um high ground aqui. Eu nunca tinha escalado essa paçoca, esse rolão, sabe? E o Tony já foi lá de primeira. Cara, quando você é leão na savana, você não fica dentro de toca. Você fica em cima do cupinzeiro. É isso aqui. Terreno elevado é vantajoso em todas as situações. Tá? Então, geralmente, os jogadores disputam esse elevadinho aqui. Tá? Esse palquinho aqui. Que é pouco elevado, mas já te dá uma vantagem grande. Se você tá aqui embaixo, contra um cara que tá ali mostrando só do peito pra cima. Brother, você já se sente oprimido. Então, o Tony mostrando aqui pra gente um outro tipo de posicionamento interessante. Um outro tipo de movimentação interessante. Pra se você quiser realmente dominar o terreno contra os seus adversários. Isso aqui é um negócio muito legal e é um negócio que o Tony faz como ninguém. É uma parada que eu admiro. É uma velocidade de reação somada com movimentação. Aqui ele cai de novo no observatório e ele tem uma pistolinha contra dois caras. Ele dá algumas balas. Ele dá algumas balas nesses caras. Mas eles já sabem que ele tá ali em cima. E veja. Quando o cara abre contra ele, é óbvio que ele tá em desvantagem. Ele tá mirando aqui caso o cara, né? Sai correndo de costas e vai tomar bala de graça de novo como estava tomando. Ele deu a cara. O Tony imediatamente. Velho, é muito rápido. Eu nem sei como é que ele dá esse pulo pro lado. Ele simplesmente entra no cover. Imediatamente, ó. Bum! O jeito mais rápido de você fazer isso é você mover o mouse pro lado, apertar a corrida tática. Aí o Tony Boy já tem vídeos no canal dele mostrando como é que ele usa. Se eu não me engano, ele usa a corrida tática automática ou um botão que já vai direto pra corrida tática. Isso ajuda na movimentação. E aí você tem uma movimentação rápida dessas. Ele usa uma sensibilidade relativamente alta. Então essa virada, você pode ver o mouse dele. Eu tô um pouco em cima da câmera dele, mas o mouse dele nem mexe tanto assim, ó. Ele dá uma mexidinha, pum, já vai completamente pra parede. Corrida tática, sai da reta. Isso aqui pra pegar a cover, velho. Se você aperta o D e o seu personagem tá andando de lado, vai demorar a sair de lá e você vai tomar a bala. Provavelmente ele teria sido rasgado. Aqui, ele não gastou nenhum colete. Ele tomou uma bala. Vamos ver aqui. Gastou um colete. Gastou um colete. Poderia ter gastado a vida. Falou, preciso de arma. Buscou. Isso aqui é muito legal, velho. Eu falei pra vocês em um vídeo que eu não gostava muito da Fennec, considerando o multiplayer, né? Porque a Fennec, ela vomita muito as balas e ela tem um tempo de recarga chatinho. No multiplayer, você morre muito com a Fennec. Era uma arma complicada de usar. Aqui no Warzone, velho. Como tá rasgante e deletante a Fennec? Então, deixa eu ver aqui. O Tony vai rasgar alguns miliantes com essa Fennec? Pra você perceber. A maldade dessa arma. Olha isso. Mais uma vez, ó. Ó. Mais uma vez fazendo uso da corrida tática, né? Intercalada. Interrompida. Ó. Isso aqui não é alcance de submetralhadora. Provavelmente tem uma quebra de dano antes do dano chegar lá, né? Ou seja, eu ter tecado essa arma A, ela aumenta uma, talvez até duas vezes. Tem aqui uns 20 metros. Mas ela ainda derruba rápido pra caramba. Rápido pra caramba. E aqui, com dois coletes de pertinho. Cara, completamente perdido, né? Completamente perdido. Cara, a Fennec tá um absurdo. Mas o Tony Boy prefere a Vasnev. A Vasnev é leve. Ela é gostosinha. Ela é controlável. E ela não vomita tanto as balas. Ele pega o loadout dele aqui. O loadout dele é consistido de pistolas duplas P890, sem pente estendido. Eu tô em cima aqui da arma. Mas são pentes de oito balas. Só que é uma pistola que tem um tiro livre tão interessante. Pessoalmente eu gosto muito da X12 também. A X12 tem uma cadência de tiro muito maior. Porém, ele tem um espalhamento de tiro livre maior também. Veja. Aqui ele pegou o vagabundinho de costas, né? Esse aqui não... O cara também é surdo, né? Isso aqui não tem nem o que falar. Olha isso aqui. Tá, eu vou pegar minha canetinha. Vou, peguei minha canetinha. Olha isso aqui. Isso aqui é o tiro livre, tá? Da P890. Tô desenhando igual o meu nariz, ó. Isso aqui é o tiro livre, ó. Olha. Desculpa se eu te impressionei com minhas habilidades de desenho, tá? Mas olha a precisão dessas duas pistolas. O Tony Boy certamente não usa um pente estendido maior nessas armas por conta da velocidade de movimento. Se você quiser, você pode fazer. Mas é claro. Quem é viciado em velocidade de movimento, slide cancel e tal, prefere ficar com um pouquinho menos de bala no pente, um pouquinho mais de correria. Até porque essa é a sua arma secundária. Essa é a arma que você vai puxar quando você tiver que se movimentar. E aqui, ó. Uma, duas, três. Tá? Uma, duas, três. Cadenciado de boa. Tá? Ele nem sentou o dedo nessa pistolinha, assim como ele poderia ter feito. Tem uma cadência um pouquinho maior. Ele simplesmente foi lá na maldade de plá, plá, plá. A secundária dele, na verdade a primária dele, é uma RPK com cinco acessórios. Pente de 75. Galera, a RPK, ela é sinistra. Nesse jogo, eu acho que tá valendo mais a pena você ter uma metralhadora leve e tentar fazê-la puxar a mira mais rápido do que você pegar um rifle de assalto e tentar fazê-lo ficar mais preciso. As metralhadoras leves... Olha só isso aqui. Foi surpreendido e conseguiu com as pistolinhas, né? Deletar o cara. Então, as metralhadoras leves estão bem precisas. O recuo da RPK, dá pra gente ver aqui que tá gostosinho ele varando a parede aqui, ó. Simplesmente não puxa de um lado pro outro, né? O que a gente chama de bounce. Tá uma delícia. Agora, o pente de 75 deixa a puxada de mira bem lenta. Se você não tem... Aqui cortou, né? A puxada de mira. Eu queria mostrar pra vocês. Mas vão ter outros momentos no vídeo onde ele vai puxar a mira. É uma mula. É uma mula. Mas você tem a opção de colocar pente de 45 e pente de 30 na RPK. E como a cadência de tiro da RPK não é muito alta, até o pente de 30 funciona nela. Dá uma olhada na RPK. Dá uma olhada nos pentes menores da RPK. Fazem muito bem pra sua gameplay. Cara, raramente, dificilmente, quase nunca, você vai dar um spray de 75 balas. Esquece. Então você jogar ali com 45 balas, com 30 balas, é o suficiente. Mais uma vez. Olha o tiro livre dessa arma. Ele viu ali dentro. Claro. Aqui é uma imagem que ele tirou da stream. O pôr no YouTube. E eu tô vendo direto do YouTube. Não é a melhor qualidade. Então eu não vejo quem tá ali dentro. Mas, ó, uma, duas, três. É um TTK bem rápido e bem confiável pra uma secundária, né? Sendo que ele pode puxar um perk secundário. Nota importante. Os últimos perks do jogo, eles estão bugados, tá? Eles, teoricamente, eles se ativam depois de oito minutos de jogo. O primeiro perk, né? O perk, o terceiro, na verdade, são dois azuis. Depois tem mais um, depois o último. O vermelho se ativa depois de quatro minutos de jogo. E o verde, que é o último, se ativa depois de oito minutos de jogo. Eu tenho usado perks de alerta vermelho. E eu nunca vi o alerta vermelho piscar nesse jogo. Então, assim, já conversei com meus amigos ali do grupo do Warzone, vários profissionais, e eles me disseram que isso tá bugado, tá? Que tem alguns perks que estão bugados. Primeiro que você demora... Vamos supor que você faça stronghold, ou vamos supor que você pegue a caixa de loadout. Você demora um tempo corrido do jogo até pegar a caixa. Depois, mais oito minutos, sendo que o jogo completo de Warzone tem vinte e cinco minutos no máximo. Entre vinte e vinte e cinco minutos. Então, você precisa de ficar mais da metade da partida com aquele perk, sem morrer, pra que ele seja ativado. Então, é complicado. Aqui, mais uma oportunidade onde o Tony simplesmente deleta o vagabundo com essas pistolinhas. Olha a opção aí pra você, hein? Esse mapa aqui, ele fala meu coração, porque é um mapa do Modern Warfare 2 multiplayer, de 2009. Eu joguei muito. Um mapa chamado High Rise, tinha um helicóptero ali em cima. É um mapa... Poxa, meus olhos enchem de lágrima. É maravilhoso. E aqui, um cara completamente perdido, né? Se ele tivesse mirado pra trás, sabendo que o Tony viria atrás dele, ele teria rasgado o Tony no paraquedas. Paraquedas, uma das situações mais vulneráveis de jogo que você pode encontrar. E veja, aqui a gente tem o quê? Ó, uma situação aqui de uns quinze metros, hein? Quinze, dezesseis metros. Ele dá um Dolphin Dive. Não entendo muito bem porquê. Dolphin Dive é desvantajoso nesse jogo, tá? Ele estaria se expondo aqui, mas o cara claramente não estava preocupado em matá-lo, né? E aí, duas pipocadas de duas balas cada, né? Duas lenhadas duplas já foi suficiente pra eliminar. Sendo que essa pistola simplesmente não é retiro. Ó, o tempo de puxada de mira aqui. O tempinho de puxada de mira. Dá RPK. Não é uma coisa absurda, mas dá pra melhorar bastante. E o sprayzinho, né? Então fica a dica aí. Já gravei uns shorts pra vocês falando sobre a RPK. O Tony fazendo um uso magistral dessa arma. Aí aproximou o cara, não viu ele. Aqui ele persegue o cara até os confins da terra, né? E mais uma vez. De aquimbuzinha. Bom. Aqui final de partida. Tony boy sem coletes praticamente dentro do gás. Rasgou o primeiro vagabundinho. Rasgou o segundo vagabundinho. E aí ele vai lá lutear pra ver se tem máscara de gás. Acha uma máscara de gás. Ataque aéreo. Ele precisa se movimentar. Tá sendo marcado. Joga na ponte. E aí ele vai morrer. Ei, 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 ei. Dolphin dive direto na aguinha. Ficam com o dente na boca. Muito bem. Passou as placas de colete. E aqui ele tem vantagem. Por quê? Ele tá com a secundária dele que é absurda. Que é muito boa. E dentro da água você consegue atirar com a sua secundária. Provavelmente o cara tava completamente perdido. E aqui ele tá num círculo pequeno sabendo que o cara tá em cima dele. Ó, 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 ó. Brawl. Foi uma só. Tá? Provavelmente o cara tava sem colete. Ou com um colete só, né? Parecia uma quebra do colete ali. Agora olha que interessante. Desse ângulo aqui, cara, quando que você vai acertar a cabeça do seu alvo? Quando? Quando? Vamos falar de hitbox quando a gente fala de terreno elevado, terreno rebaixado? Isso aqui é muito, muito, muito importante. Muito, muito interessante. A hitbox do peito do jogador provavelmente tá aqui, ó. Tá? Hitbox do peito. Aqui tem a hitbox do pescoço ainda. A hitbox da cabeça dele tá aqui, ó. Entendeu? Vou colocar aqui as hitbox das pernas e dos braços, tá? Veja que quando você está atirando de baixo pra cima, o hitbox que mais provavelmente vai receber esses tiros são os hitbox inferiores do seu alvo. Então provavelmente você vai acertar perna e você vai acertar torso inferior. E o Tony acertou um grande headshot aqui. O Tony conseguiu acertar onde provavelmente ninguém acertaria. Onde raramente a galera acerta. Vou colocar em super câmera lenta pra gente acompanhar isso aqui porque foi uma senhora jogada, ó. Pum! E provavelmente acertou com as duas balas, tá? Olha só. Arrancou a cabeça do cara, velho. Arrancou a cabeça do meliante. Brau! E nem ele tava confiante que fosse pegar tanto, né? Tanto é que ele fez outros dois disparos. Aqui são os finalmentes, viu? A ponta da arma. O cara colocou. Ei! Jesus! Não se inscreva de se esquecer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe o like e compartilhe. Acompanhe este canal porque o nosso conteúdo é diferente. Acompanhe este canal.